Adrilis Jorge, oposição vai bloquear pautas no Congresso até que CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, seja lida. A oposição no Senado e na Câmara vai obstruir as pautas no Congresso Nacional até que a primeira sessão da Casa aconteça. Não sei se vocês acompanharam ontem, Marcelo Van Raten deu coletiva de imprensa junto com os senadores, e o que eles falam, meu querido Adrilis Jorge, é que houve um desrespeito, houve uma violação flagrante do Regimento Interno Comum às duas Casas, Câmara Federal e Senado, por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deveria iniciar a sessão conjunta do Congresso ontem. Porém, Rodrigo Pacheco, pressionado por um grupinho de esquerdistas pró-governo, desistiu de dar início à sessão. Adrilis Jorge, qual é a agenda de Rodrigo Pacheco? A agenda de Rodrigo Pacheco é a agenda do seu umbigo, é a agenda do narcisismo. Vamos falar as coisas às claras. O Rodrigo Pacheco quer o quê? Foi lhe ofertado um ministériozinho da Justiça. Seria até menos ruim, talvez, do que o Flávio Dino. O Rodrigo Pacheco pelo menos entende de legislação. Mas o que ele quer, vamos ser bastante sinceros, abrem duas vagas para ministro do STF este ano. Uma, ou que tudo indica, vai ser encaminhada ao advogado criminal do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que ajudou a retirar o presidente, depois de três instâncias condenadas por dez juízes, da cadeia para se tornar presidente da República. E Rodrigo Pacheco virou uma espécie de capacho oficial do governo, que impede CPI, que trava a pauta de impeachment de ministro do STF, que faz tudo em nome da sua vaidade pessoal para se alçar a um cargo praticamente vitalício de ministro do STF. E, para isso, ele conspurca aquilo que todo mundo diz, que todo mundo está combatendo, que são os atos antidemocráticos. Ou seja, ele conspurca a própria democracia. O direito da minoria, sacrossanto direito da minoria, já foi colocado por um terço do Senado, um terço dos deputados da Câmara, e, eventualmente, essa CPI já deveria ter sido instalada há dias. Hoje seria o dia inicial da CPI. Adiou-se mais uma semana para quê? Para que os deputados e senadores, aliás, essa é uma esdrúxula lei dentro ali da Câmara, tivessem uma espécie de apoiamento, ou seja, retirassem as assinaturas em nome de uma pressão do governo, para que a CPI virasse pó. Ou seja, é de uma disfarçatez, de uma canalice, de uma falta de respeito ao restringimento absurda. Então, não resta outra alternativa aos deputados e senadores a obstruir todas as sessões enquanto essa CPI não for instalada. Eu acho muito difícil, antes eu até estava um pouco cético e pessimista, retirarem todas as assinaturas. Se eu não me engano, são 20 assinaturas no Senado, mais umas 30 deputados. Ou seja, e aí, para dar vazão, para dar transparência a quem tirou essa assinatura, esses senadores e deputados que eventualmente retirassem essas assinaturas não conseguiriam nem sequer entrar num avião. Eles seriam vaiados em qualquer canto. Porque a imprensa, a parte da imprensa boa, que ainda existe, que é singular e que é minoritária, daria transparência a todos esses deputados. E aí a gente pergunta, qual o medo do governo em relação a essa CPI, que era querida pelo governo Lula? A gente sabe, já tem documento da Polícia Federal alertando o Flávio Dino que iria haver essas invasões, que iria haver esse tipo de depredação, que iria haver esses atentados golpistas no dia 8 de janeiro. E se o Flávio Dino sabia, é muito claro e é muito objetivo, que provavelmente Lula também sabia. Aqui a gente quer saber, e é o que tudo indica, a Guarda Nacional ali do Congresso foi retirada, o Lula arrumou uma viagem sem nenhum compromisso para uma cidade do interior de São Paulo. Ou seja, todo o caminho foi armado para que aquele suposto golpe acontecesse naquele dia fatídico do 8 de janeiro e que o governo colhesse os frutos de estabelecer que o outro lado, a oposição, era golpista. E, eventualmente, com as sucessivas atrapalhadas das falas do Lula, com os sucessivos desastres do governo Lula, ficaria, centraria forças no governo que eventualmente tivesse salvado a democracia quando ele propiciou, pela leniência em relação à segurança, que aquelas pessoas invadissem o Congresso. Ou seja, tudo indica que essa CPI seria, e provavelmente será, desastrosa para o governo Lula e tudo indica que Rodrigo Pacheco se transformou em uma espécie de capacho oficial do governo que faz tudo por um carguinho no STS. Não faz o menor sentido o que uma pessoa, um governo que se diz vítima, um governo que se diz democrático e que sofreu um atentado, um golpe de Estado ali nos oito primeiros dias da sua gestão. Ele seria o primeiro a querer entender o que está acontecendo. Por que ele tem medo, então? Por que o governo Lula tem medo de que se investigue, de que se vá atrás, de que se responsabilize? Porque deve ter algo ali relacionado. É o que dá a entender. Se não é isso, se a minha percepção, então, está errada, é mais um motivo para o governo federal se esclarecer. Porque se alguém está imputando algo a mim, se alguém está tendo ideias, insinuando algo em relação à minha pessoa e eu sei que não é aquilo, eu seria a primeira pessoa endereçada a esclarecer a situação. E não é isso que acontece nessa gestão. E é óbvio que o Pacheco está aí interessado em carguinhos, que é um dos problemas da política brasileira. A política brasileira é essa política de favores, que é uma tradição, que aí a gente não pode nem colocar só na conta do Lula. É uma tradição da política brasileira ser essa política de favores, de cargos para parentes, para chegados, desde que você passe uma determinada pauta, uma determinada agenda. E isso prejudica, obviamente, toda a população, inclusive a população que votou nesses candidatos da direita que estão levantando essa bandeira da CPMI. Nós é que somos prejudicados no final das contas. O mais grave dessa história toda é o silenciamento do Congresso brasileiro. E a questão é que a imprensa não está colocando isso como pauta. As pessoas que estão lá hoje, os deputados federais que estão lá hoje, são a representação da voz do povo. Querendo ou não, por mais que você goste ou não de quem está lá, quem escolheu essas pessoas fomos nós. E hoje o que a gente vê é um silenciamento desses deputados. E o nome disso nada mais é do que censura. Estão censurando esses deputados, estão deixando eles de lado e eles estão praticamente de joelhos ao Pacheco. Então é extremamente grave o que está acontecendo. Acho que a gente tem que seguir muito a linha do que o Adrílis falou, de obstrução de todas as pautas que devem ser votadas lá. Mas a mídia não traz esse caso assim, porque toda vez que a gente vê uma manchete nesses meios de comunicação tradicionais, a gente vê uma manchete falando dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro. E a gente não vê nenhuma manchete falando que tem milhares de... Milhares não, mas tem algumas pessoas honestas que estão presas, famílias que estão sendo destruídas, o dinheiro que essas pessoas estão gastando com advogado e lutando por justiça mesmo. A gente não vê esse tipo de coisa. E é como a mídia trabalha. Se a gente ligar a TV agora e qualquer jornal, a gente não vai ver ninguém falando que estão silenciando o Congresso brasileiro. A partir do momento que você tem um adiamento disso, que você tem troca de favores com compra de retirada de assinaturas, eles estão oferecendo cargos para quem retirar essas assinaturas. O nome disso, além de ser um silenciamento dessas pessoas, é corrupção. Então, é a volta de um mensalão. É extremamente grave isso que está acontecendo. A gente deve continuar apoiando esses deputados que estão levantando essa pauta, que estão levantando essa CPMI, e entender que a culpa não é deles. Eu acabei entrando no Instagram de um dos deputados que está levantando isso, que é o Marcelo Van Raten, e eu vejo muitas pessoas criticando ele e falando ah, vocês estão de joelho, porque vocês não fazem nada. E eles não podem fazer porque são as regras da casa. E quem não está respeitando essas regras hoje é o próprio governo Lula. E aí E aí E aí E aí E aí